Aleluia, quem está feliz aqui nesta noite com Jesus, oh glória a Jesus, a presença de papai é no ambiente, oh glória, nesta noite maravilhosa, eu quero agradecer o meu Senhor por esta oportunidade, amém? Eu quero agradecer a Deus porque Ele me trouxe aqui, eu agradeço o Senhor porque eu sei que Ele está neste lugar, Ele não te deixa só nem um dia, nem sequer um só momento, Ele está presente no ambiente, eu não sei o que você veio fazer aqui nesta noite, mas o Senhor me deu uma palavra do céu e eu vou entregar tudo nesta noite, adai, camadaia, sobra, adai, eu agradeço o Senhor, aleluia, pela vida do meu esposo Alexandre que está ali me acompanhando, que Jesus venha te abençoar grandemente em nome de Jesus, pela vida do irmão Silvio e pela vida da Regileude, que Jesus venha abençoar, pela vida da pastora deste ministério, pela vida do pastor deste ministério, amém? , amém? Vamos abrir a vossa bíblia em Efésios 6, vamos lá igreja, aleluia, 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 6, igreja Aleluia Efésios 6, 10 Foi esta palavra que papai entregou para mim e falou, ministrou meu coração para me poder passar para a noiva dele nesta noite Aguenta aí porque papai vai falar contigo Receba nesta noite aquilo que papai vai te entregar Antes de eu ler esta palavra eu vou fazer mais uma oração Eu peço a você Aleluia que observa bem esta palavra Porque papai quer renovar almas aqui nesta noite Ele quer falar aqui nesta noite Abre o teu coração Porque papai está aqui Em nome de Jesus Vamos orar, vamos orar Antes de eu ler esta palavra Porque Satanás não tem poder Satanás não tem poder na tua história Na tua vida Você veio adorar Então você vai dar o melhor Para papai nesta noite Adai, adai, permanai Senhor Deus Todo-Poderoso Pai Espírito Santo Senhor é o dono do povo O Senhor é o dono da casa E nesta noite eu venho te pedir Papai Venha Senhor Aleluia Prega esta palavra Que não seja eu Mas seja o Senhor nesta noite Eu te convido a ministrar esta palavra Do coração da tua noiva Da tua igreja Em nome de Jesus Amém Oh glória Efésios 6,10 Quem encontrou Diga amém E quem não trouxe a sua espada Por favor Vai de encontro com o irmão que está aí E vamos pegar esta palavra Vamos comer esta palavra Aleluia Que fala assim Nos demais irmãos meus Fortalecei-vos no Senhor E na força do seu poder Reverti-vos de toda armadura de Para De Deus para Que possais Está o que? Contra as astutas Se lada do Porque no tempo Que luta Contra Porque não temos que lutar Contra A carne E sangue Mas sim contra Os principados Contra as potestades Contra o que? A igreja Contra os príncipes Das trevas Deste século Contra As hortes espirituais Da maldade Nos lugares celestiais Portanto Tomai toda a armadura De Deus Para Para Que possais Resistir no dia E havendo feito Tudo isso Ficais o que? Igreja Fim Estais pois Firme Tendo cindido Os vossos lombos Com a verdade E vestida Com a coraça Da justiça Calçai os pés Na preparação Do evangelho Da paz Tomai sobre Tomai Sobretudo O escudo Da fé Como O qual Podereis Apagar Todos os danos Inflamados Do maligno Tomai também O capacete Da salvação E A espada Do espírito Que é a palavra De Deus Orando Em todo o tempo Com toda Oração E súplica No espírito E vigiando Nisso Com toda Perseverança E súplica Por todos Os santos E por mim Para que me seja Dada No abrir Da notória No abrir Da minha boca A palavra Com confiança Para fazer notório O ministério Do evangelho Pelo qual Sou embaixador Em cadeias Para que possa Falar Dele livre Como me convém Falar Amém Podeis assentar Dando glória A Jesus E me ajude A ministrar Esta palavra Glorificando O nome De papai Amém O irmão Pode continuar Glória Quando Paulo Aleluia Estava falando Nos demais Irmãos Meus Fortaleceivos Meu irmão Eu entendo Que Paulo Estava preocupado Com a igreja Naquele tempo Ele estava Preocupado Se ele estava Falando Fortaleceivos É porque Paulo Já tinha Intimidade Com o papai Ele já Conhecia De que forma Era a pancada Ele já Tinha noção Que a igreja Estava fraca Estava fraca E ele falou Fortaleceivos Irmãos Meu Ele tinha Intimidade Com este povo Ele tinha Intimidade Com este povo Da mesma forma Está acontecendo Dentro da Nossas igrejas Os nossos Pastores Aleluia Estão falando Dia e noite Fortaleceivos Ovelha Fortaleceivos E tem muitos E tem muitos Que não estão Dando Atenção Quando Paulo Estava Dizendo Meu irmão Fortaleceivos Ele estava Dizendo Se esforça Se esforça A obra A obra A obra não Era feita Só com Paulo Ela não Era feita Só com Paulo Ele precisava De ajuda Também Ele precisava De ajuda De pessoas Que orassem Pelo ministério Dele Mas para Uma pessoa Interceder Aleluia Pela vida De Paulo Quando eu Falo De Paulo Eu falo De pastor Ele precisava De uma pessoa Que intercedia Por ele Ele estava Preocupado Fortaleceivos Irmãos Meus Eu entendo Eu lendo Este livro Paulo Estava Preocupado Porque Paulo Já conhecia O que era Prisão A igreja Não estava Preparada Para passar O que Paulo Passaria Ele falava Fortaleceivos Fortaleceivos Levanta A igreja Ei Que mandai A sobrenai Paulo Estava Preocupado Com Quem Irmã Regineude Com A posição De muitos Crentes Ele Já sabia Que Um processo Estava A sua Espera Porque Quem Coloca A mão No arado Se não Tiver Preparado Quando A pancada Vim Ele Não Aguenta Vim Que mandai A sobrenai Paulo Estava Falando A igreja Preparai Vos Machai Vos Orai Um Pelos Outros Mas Hoje em Dia Meu Irmão O que Mais Está Acontecendo Aí É competição Vim Que mandai A sobrenai De quem Faz Melhor De quem Dirige Conto Melhor De quem Fala Melhor De quem Canta Melhor Jesus Não Está Neste Negócio Vem Que mandai A sobrenai Eu vim Aqui Pegar Uma Palavra Na humildade Que Jesus Me chamou Vem Que mandai A sobrenai Paulo Paulo Estava Dizendo Eu conheço Que é Batalha Rapaz Fortalecei Vos E E E E E E E Por isso Que tem Muitos Crentes Aí Caindo Porque Não Suporta O Processo Jesus Jesus Te chamou Com Coragem Amém Fortalecei-vos no Senhor e na força do Seu poder. Quando você fica fortalecido, você tem poder de Deus na tua vida. Quando você está fortalecido, você tem autoridade de Deus na tua vida. O que Paulo queria falar era isto para a igreja naqueles tempos. Senhor, fortalecei-vos, aleluia, no Senhor e na força do Seu poder. Quem tem poder, aleluia, quem tem autoridade de Deus, não é levado por qualquer vento. Quem tem autoridade de Deus, não é levado por qualquer fofoca. Quem tem autoridade de Deus e é revestido pelo poder desta palavra, ele entrega o que Jesus manda. Ele não tem medo. Ele não tem medo. Ele não tem medo. Papai vai levantar uma geração de crente despreparado. Ele não manda e a ser. Ele não tem medo de marchar. Porque ele é revestido de poder desta palavra. Aleluia. Paulo estava dizendo. Esforçai-vos. Aleluia. Oh, glória. Revesti-vos. De toda a armadura de Deus. Eu lendo este versículo. Eu fiquei observando. Que Paulo. Estava preocupado. Até mesmo com as crianças. Com jovens. Com mulheres. Aleluia. Com homens. Era com toda a igreja. No livro de Efésios. Paulo fala da obediência dos filhos. No livro de Efésios. Paulo fala da obediência das esposas. No livro de Efésios. Paulo fala da obediência dos seus maridos. Para com a esposa. Então eu lendo este livro. Eu vi que ele estava preocupado com a igreja. Está sendo dias difíceis. Se você não começar a levar a coisa séria. Jesus vai voltar e você vai ficar. Vem que mandaia sobre nós. Aleluia. Reversivos de todas as armaduras. O que é armadura meu irmão? Por que que Paulo estava dizendo reversivos? Com a armadura. Aleluia. Por que? Aleluia. Não é qualquer coisa também que vai te derrubar. A armadura já é algo mais forte. A armadura já é. Aleluia. Uma guerra espiritual meu irmão. Quando ele fala fortalecei-vos no Senhor. Aleluia. Oh glória. E reversivos de toda a armadura. Das armaduras de Deus. Ele estava dizendo. Ei rapaz. Se tu não se revestir das minhas armaduras. Das armaduras de Deus. Você não vai aguentar o processo. A nossa guerra aqui meu irmão. Não é com o irmão que está do teu lado não. A nossa guerra aqui. Não é com o parente. Não é com o fulano. Não é com o ciclano. A nossa guerra aqui meu irmão. É contra as astúcias. É contra as ciladas. É contra a fortestade. É contra meu irmão. O diabo. E tem muitos irmãos aí. Aleluia. Brincando. Em grequeiro. A tua guerra não é com teu irmão rapaz. Em vez de você. Jogar pedrada. Meter a pancada. Você vai orar por ele. Vai orar por ele. O que o Senhor está falando nesta palavra. É se revestir. Aleluia. Desta palavra. Com a minha palavra. Porque esta palavra. Ela vai te direcionar para o céu. Esta palavra. Vai te edificar para você ser santo. Esta palavra. Vai direcionar os teus passos. Reversivos. Aleluia. De toda armadura meu irmão. Armadura. Eu escrevi muitas coisas aqui. Neste caderno. Mas é papai quem direciona. É papai que fala. Quem tem ouvido ouça. O que o Espírito diz a igreja. Reversivos. Você acha. Que se revertir. É só vir para a igreja. E tchau. Você acha. Que se revertir. É só vir para a igreja. Dar a paz do Senhor. E ir embora. Jesus te pega hoje aqui. Não é que mandaia sobre nós. Se revertir. Se revertir. Tem muitos crentes aí com preguiça de orar. Com preguiça de jejumar. Não quer pagar preço. E quer receber bênção. Esta palavra está dizendo. Revertir. Revertir. É chegada a hora. É chegada a hora. Não há tempo de brincar mais. Não há tempo de brincar mais. De ser crente. Não há tempo. Jesus está às portas. Para a mandaia sobre nós. Revertir-vos da coragem. Jesus chamou covarde. Jesus chamou covarde igreja. Ele chamou. Foi crente. Corajoso. Que não tem vergonha. De dar a cara para bater rapaz. Ele chamou. Foi crente corajoso. Que pega esta palavra aqui. E prega com simplicidade. Ele chamou crentes. Corajoso. Que faz a diferença. Nesses últimos dias. Ele chamou. Ele te chamou. Ele acreditou. Ele acreditou. Ele te chamou. Sinta. Sinta a presença de papai nesta noite. Sinta. É ele quem capacita. É ele quem levanta. É ele quem restaura. É ele quem trabalha. É ele. Por que você tem se preocupado. Por que você tem se encontrado aflito. O dono desta obra é Jesus. Ai daquele que se levantar. Contra esta obra. Jesus fala que vai abater. Jesus vai calar as línguas fadulentas. Jesus para. Por que tem muito crente aí. Pensando que esta obra. É do homem. Esta obra é de papai rapaz. Arramandaia soberanaia. Vamos pregar a palavra. Ô glória. Por que? Não temos que lutar contra a carne. É que nem eu já falei. Tem muitos crentes. Debatendo com o outro. Brigando com a carne rapaz. Aleluia. Se preparar em este evangelho. Se preparar em este evangelho. Porque você. Não tem que lutar contra a carne. Você tem que lutar. É contra os principados. E quando se trata de principados. É muitos demônios. E tem crente aí. Sem visão de Deus. Aleluia. Achando. Que o negócio é só baciais. Meu irmão. Há uma guerra espiritual neste momento. Há uma guerra espiritual neste momento. Para tirar a tua atenção desta palavra. É remandaia soberanaia. É remandaia soberanaia. Deus quer falar mais na armadura. Tem muitos crentes aí. Sendo ingratos. Revestindo a armadura da gratidão. Seja grato. Seja grato. Por aquilo que o Senhor tem feito. Seja grato. Com a tua liderança. Seja grato. Remandaia soberanaia. Gratidão é coisa linda. Seja grato. Na obediência. Vestir. Aleluia. Todas as armaduras. Armadura não é casco não. Meu irmão. A armadura. É coisa espiritual. Você só consegue ela. Se você descer. No jejum. Na oração. Então pega aí a sua armadura. Seja grato. Seja obediente. Aleluia. Se revestir na armadura do evangelho não é fácil. Não é meu irmão. Porque até na última hora de nós chegar no agenda. satanás ele se levanta. Para parar. Para querer nos calar. Para querer nos afrontar. Mas quem tem a armadura de Deus. Não cai. Não cai. Quem tem a armadura de papai. Prevalece. Prevalece. Quem tem a armadura de papai. Na hora que o diabo se levantar. Você usar a tua autoridade de Deus. E falar. Aqui não satanás. Aqui não. Oh glória. Oh glória. Aleluia. Revestir-vos. Quando Paulo estava dizendo. Revestir-vos. Ele estava dizendo. Aleluia. Revestir-vos. Esteja firme nas promessas. Jesus quer que você seja. Um crente. Um filho. Obediente. Revestir-vos. Esteja firme nas promessas. Esteja firme no propósito. Independente da situação. Esteja firme. Esteja firme. Oh glória. Oh glória. Esteja pois firme dentro. Sigindo os vossos lombos. Com a verdade. Meu irmão. Falar a verdade não é para qualquer um não. Esta coraça. Esta armadura. Não vai adiantar de nada. Se você. Não andar na verdade. Quando Paulo. Aleluia. Está dizendo. Andar na verdade. Revestir-vos. Ele está dizendo. Papai te vê. Papai te conhece. Papai sabe. Aleluia. Da forma que você se encontra. Nesta noite. Os olhos do Senhor. Estão sobre a tua vida. Estão sobre este lugar. Vem que mandai a sobrenai. Oh aleluia. Oh glória. Portanto. Tomai todas as armaduras de Deus. As armaduras de Deus. Paulo está dizendo com a igreja. Pegue esta armadura. Vai para o joelho. Te levanta. Como crente corajoso. Ele acredita. Meu irmão. Ele acredita em você. Você está aqui. Não é por acaso. Você está aqui. É para um propósito maior. É para um propósito maior. Revestir-vos. Seja forte. Seja corajoso. Defenda a tua casa. Pega no braço da tua pastora. Quando Paulo fala se revertir. Não é só você não. Se reveste. Se fortalece. Se enche de poder de Deus. E pega no braço da tua liderança. E vai junto. E vai junto. Oh glória. Oh aleluia. Se revestir-vos. Em ajudar o teu irmão. Se revestir-vos. Nesta palavra. Em nome de Jesus. Paulo estava preocupado. Com a igreja. Porque a igreja. Tem que ser revertida. Para poder trazer. Quem se encontra sem força. Aleluia. Lá de fora para dentro. E os crentes de dentro da igreja. Estão matando uns aos outros. E tirando quem está dentro. E jogando para fora. E quando o papai fala se revestir-vos. É apoiar o teu ministério. Apoiar a tua casa. Apoiar a tua liderança. Aleluia. Oh glória a Jesus. Eu te convido a ficar sobre os pés. Eu te convido a adorar. Repreende este sono aí. E chama o papai. Para ficar do teu lado. Para te esquentar. Para falar contigo nesta noite. Oh glória. Revestir-vos de poder. Revestir-vos de autoridade de Deus. Quer saber mais? Eu vou cantar. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Para rever-se crente. Aleluia. Eu nunca vi um justo sem resposta. Por ficar em sofrimento. Oh glória. Se revestir-vos. Basta somente esperar. O que Deus irá fazer. Se revestir-vos desta palavra. Porque quando Ele estende as suas mãos. É a hora de vencer. Se revestir-vos. Se revestir-vos. Ouvi. Simplesmente loupe. A tá chorando loupe. A precisão do loupe. A tá sofrendo loupe. A não e corta loupe. A daica é mandaia sobre a daia. Jesus cura tua alma. Ei. Deus vai na frente. Abrindo o caminho. Quebrando a corrente. Tirando, tirando. A daica é mandaia sobre a daia. A daica é mandaia sobre a daia. Em nome de Jesus Jesus. Cura ela. Cura. A alma sobre ela. A tua graça. É cliente toda a infestidade. É a amacura. Sobre a vida da tua filha. Em nome de Jesus. Se revestir-vos. Se revestir-vos. Se revestir-vos. Se revestir-vos. Se revestir-vos nesta palavra. Def Videstir-vos. De obrigada. Demandaia sobre a daia. Devista. Porque Deus quer te usar. Você já viu. Crente vencer sem batalha. Nunca, 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 nunca. Porque Paulo. É prova disso. Eu mandai a Sobenai, eu quero profetizar, basta somente esperar O que Deus está para fazer, Ele vai fazer Anai, quer mandar a Sobenai, porque hoje Ele estendeu a mão dEle sobre ti Fala, chegou a hora de você vencer, de você vencer Ele entra, Ele entra, Ele cura, Ele trabalha, Ele fala assim Se revestimos, porque é chegado o dia, é chegada a hora Filhinha, eu trabalho na tua casa, a mandai a Sobenai Satanás não tem poder, quer mandar a Sobenai Eu quebro as correntes, eu quebro agora, eu quebro o mudo de fogo Eu quebro, eu quebro, e nesta noite, eu entrego a bênção nas tuas mãos Adore, adore, está chorando o lobo Chegou a hora de vencer Eu termino esta mensagem Com este, aleluia Versículo 20 Que fala assim Pelo qual sou embaixador Em cadeias Para que possais falar Livremente Como me convém Falar Eu quero liberar esta palavra profética Levante a tua mão Seja livre Seja livre Seja livre de qualquer acusação Seja livre nesta noite Para pregar a palavra de papai Seja livre Nesta noite Para proclamar este evangelho Seja livre Seja livre Seja livre Em nome de Jesus Em nome de Jesus